Meus amores, olha, tá chegando, meus amores, tá chegando, chegou! Este aqui é o lançamento culinário em casa, o sabor de um sonho, já está na pré-venda, viu? De hoje até o dia 22 de março, porque dia 22 de março é o lançamento oficial. Então garante o seu agora, na pré-venda, porque aí o seu pré-te sai grátis. Qual o valor, Lu? Gente, a gente lutou e conseguiu, né, Giovanni? Com certeza. Fazer com que esse livro saísse pra você por 49,90. Lu, e o que tem nesse livro? A missão desse livro é levar muito mais do que culinária pra vida de vocês. É levar amor, é levar bondade, conhecimento, empreendedorismo e toda a minha história de vida, viu? Este aqui é o sabor de um sonho pela Editora Zero. E aqui, ó, tem um QR Code que você vai encostar a tela do seu celular... A câmera, né? A tela, a câmera do seu celular e você vai ter uma surpresa, tá bom? É um presente pra eles, né? É um presente pra vocês. Então adquire o céu, não fica sem. Esse livro aqui, gente, vai mudar a sua vida, porque eu ensino receitas rápidas, fáceis, práticas econômicas do dia a dia e que você pode aumentar em muito a sua renda financeira. Mas também conta a minha história de vida, hein? Desde os sete anos de idade ou até mesmo desde antes de eu nascer, que foi quando Deus colocou esse propósito na minha vida. Gente, estamos aqui para fazer um vídeo pra culinária em casa, né? Culinária em casa, meu amigo Giovanni, Luciana, opa! Mais um vídeo aí pra vocês, que é o pão mineirinho. Vamos fazer o pão mineirinho, né? Como que fosse fazer o pão francês, gente? Vamos fazer a receita do pão francês e depois eu falo pra vocês como que é o segredo do pão mineirinho, beleza? A gente vai pegar a água, ó, só pra você pegar a água. A água do pão mineirinho, aí você vai jogar o fubá como que fosse o pão francês. É, 500 gramas de fubá, 500 gramas de margarina, 250 gramas de reforço, melhorador de farinha, 490 gramas de sal, é isso? Muito bem, eu vou pegar a farinha ali, aqui são 25 quilos de farinha, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. E assim, 25 quilos de farinha. E aí vamos mexer ela aqui, vamos mexer ela aqui, 3 minutos na lenda, tá bom? Depois mais 5 na velocidade do vídeo, valeu? Sempre bem, gente. Água misturada com gelo, 60% de água, né? E essa massa aqui é a massa de pão francês, valeu? Gente, agora vamos pôr o fermento, né? 300 gramas de fermento, 300 gramas, né? De fermento aqui em 25 quilos de pão francês. A gente vai fazer o mineirinho, mostra o segredo aí, do mineirinho. Aí colocando o fermento, quando a gente coloca o fermento, o que que acontece? A gente põe na segunda velocidade, certo? É isso, segunda velocidade. Quando ela estiver boa, a batida, a gente bota. Beleza de coco de vela. Gente, já está pronta. Está pronta a massa. 25 quilos de farinha, né? Pão francês e vou tirar o mineirinho, valeu? Eu não vou cilindrar ela, gente. Ela já foi cilindrada ali na maceira. Aqui a gente vai soltar uma alisada e formar o bastão. Então, eu vou cilindrada ali na maceira. Aí, já cilindrei toda ela. Está cilindrada, agora nós vamos modelar. Vamos cortar aqui na modeladora. Beleza? Vamos modelar. Vamos modelar toda ela. Vamos cortar aqui. A gente modelou ela toda assim, de pão francês, gente, ó. A prática que eu estou ouvindo é arrumar pão, ó. Tá gostando? Sim. Tá? Estou ouvindo para completar a saldeira aqui. Gente, o que que acontece? Nós vamos passar toda essa massa aí, os 25 quilos de farinha, de pão francês, assim. Certo? Nós vamos passar daqui a pouco. A gente volta. Beleza? Gente, já cresceu, né? O que que acontece? Vamos cortar com um bisturi, ó. Aí, o que que acontece? Formar o mineirinho, né, Giovanni? Meu amigo Giovanni, ó aqui. O que que acontece, ó. O segredo. Toda massa de pão francês que você faz, você pode fazer o mineirinho. O que que você quiser, certo? Ó. Certo. Ó o segredo aqui, ó. Mussarela, gente. Queijo mussarela. Queijo mussarela. Da forma o mineirinho. Não tem segredo nenhum. Você faz o seu pão francês. Você faz o seu pão francês. Pega o queijo mussarela. Viu, ó? Muita gente tava falando, eu tô falando que faz a receita do mineirinho. Todo mundo pedindo lá pra fazer. Vou mostrar como é o segredo. Esse é o segredo. Viu, meu amigo Giovanni, aí? Esse é o segredo do mineirinho. Fez o pão francês, cresceu. Você corta ele. E põe a mussarela em cima. Certo? Aqui nós vamos pro forno. Vai vir na sua carraide. Nós vamos pro forno assar aí. Sair 220 graus. Tá 220 graus, ó. Mineirinho aqui. 220 graus. Corre. Dá um vapor. E pode 20 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Só que daqui a 15 minutos tá assado o mineirinho e pronto. Viu, Giovanni? Lu? Culinar em casa aí, ó. Beleza? Muito obrigado. Mais uma receita aí. Daqui a pouco ele tá assado e a gente mostra. Será que eu errei? Será que eu errei? Então vamos lá, gente. Aqui aí são francesas, porque essa aqui tem que secar mais um pouquinho. Tá vendo aí, Giovanni? Oi? Giovanni, como é que ficou? Esse é o mineirinho que eu mostrei pra você nas fotos lá, que você gostou, ó. Ai, cara, mas é que a mussarela solta um, ó, sequinho. Esse é o mineirinho, gente, que eu mostrei pra você, viu, Giovanni? E aqui, ó, pão francês, pra você ver que é da mesma massa, né? Ó. É a mesma massa, mineirinho e pão francês. Então eu só fiz isso, Giovanni, porque você pediu pra gente gravar pra você. Lu, culinário em casa, né? A Luciana, do culinário em casa, e o meu amigo Giovanni, o sofoneiro, certo? Tá aí, gente. Muito obrigado, viu? Espero que vocês se inscrevam no canal Receita Doutor Bonfim no YouTube. Até a próxima. Se Deus quiser, Deus abençoe o coração de cada um de vocês. Valeu. Tchau.